Eita sofrência, esse é o olho pintado bebê Não, não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora o coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que na fila travou Na sua vez, não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir, tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Tengo ainda te amo, meu Tengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Tengo ainda te amo, meu Tengo ainda te quero Eita sofrência gostosa, bebendo e chorando bebê, bora Esse é o olho pintado bebê Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que na fila travou na sua vez É que na fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir, tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Tengo ainda te amo, meu Tengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Tengo ainda te amo, meu Tengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Tengo ainda te amo, meu Tengo ainda te quero Essa aqui é pra todos apaixonados do Brasil, macho, bora Não vai demorar, senta aqui E olha no meu olho se eu chorar É que eu já bebi Tengo ainda se eu dor Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro dentro do carro E o vendo apaixonado rindo do que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que fui mágico, que foi foda e amordeci Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem a metade da metade de mim Posso dizer que foi mágico, foi foda de amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem a metade da metade de mim Eita sofrência! Isso é o de pintado, bebê! Eu esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Eu posso dizer que foi mágico, foi foda de amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem a metade da metade de mim Posso dizer que foi mágico, foi foda de amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem a metade da metade de mim Posso dizer que foi mágico, foi foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem a metade da metade de mim Eita sofrência! Essa é pra virar um golpe, bora! Eita sofrência! Essa é mão de trabalho, bebê! Essa é olho pintado, bora! Me encontrei perdido por aí Me perguntando o que restou daquele pobre homem Quando eu lembro que a Letícia me causou Machucando ainda mais Aquela facada que a Rita cravou Mas eu encontrei Aquela que um dia sempre deu valor Até quando eu brigava ela dizia por favor Fica aqui pertinho, fica aqui comigo Mas agora estou feliz Que nos olhos dela me diz Que a minha vida é só alegria Eu encontrei a Bia Ei Bia, tu que é mulher pra estar do meu lado Sempre fez do certo, não faz nada errado Esquece a Letícia, a Rita é passando Ei Bia, agora vem comigo, vem comemorar Abra uma gelada, mulher, vem pra cá Preste atenção no que eu te digo Bia quer casar comigo Essa é pra tona a Bia do Brasil, bebê! Me encontrei perdido por aí Me perguntando o que restou daquele pobre homem Quando eu lembro que a Letícia me causou Machucando ainda mais Aquela facada que a Rita cravou Mas eu encontrei Aquela que um dia sempre deu valor Até quando eu brigava ela dizia por favor Fica aqui pertinho Fica aqui pertinho, fica aqui comigo Mas agora estou feliz Que nos olhos dela me diz Que a minha vida é só alegria Eu encontrei a Bia Ei Bia, tu que é mulher pra estar do meu lado Sempre fez o certo, não faz nada errado Esquece a Letícia, a Rita é passando Ei Bia, agora vem comigo, vem comemorar Abra uma gelada, mulher, vem pra cá Preste atenção no que eu te digo Ei Bia, tu que é mulher pra estar do meu lado Sempre fez o certo, sempre fez o certo, não faz nada errado Sempre fez o certo, não faz nada errado Esquece a Letícia, a Rita é passando Ei Bia, agora vem comigo, vem comemorar Abra uma gelada, mulher, vem pra cá Preste atenção no que eu te digo Bia, quer casar comigo Eita sofrência Essa pra galera se apaixonar e beijar na boca Bora Esse é o olho pintado, meu filho A gente se deixou, a gente se feriu Quem parecia simples briga evoluiu Uma explicação deve existir porque A gente se largou no auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer na minha vida sem você? Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo não dá Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo não dá Prometo não dá Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos A gente se deixou, a gente se feriu Quem parecia simples briga evoluiu Uma explicação deve existir porque A gente se largou no auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer na minha vida sem você? Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo não dá Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo não dá Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo não dá Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo não dá Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Prometo não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Prometo não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Eu tenho raiva de você Porque se beija bem demais Na cama você tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu nó agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eita sofrência E seu olho pintado bebê bora Eu tenho raiva de você Porque se beija bem demais Na cama você tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu nó agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais Eu juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais E seu olho pintado bebê bora E seu olho pintado meu filho Gigante de produções é o nome dele bora Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar com tarde Mas hoje não deu pra aguentar E aí? Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo O meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio mas eu grito Volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio mas eu grito Volta Isso me revolta Isso me revolta Alô meu parceiro galego da mídia JB Paredão História Olho pintado meu filho bora Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio mas eu grito Volta Isso me revolta Volta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio mas eu grito Volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio mas eu grito Volta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha lagueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empreguido não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer Te largar da minha vida sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor filada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morina, tu jogou maldição nesse raqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor filada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morina, tu jogou maldição nesse raqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha lagueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empreguido não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer Te largar da minha vida sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor filada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morina, tu jogou maldição nesse raqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor filada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morina, tu jogou maldição nesse raqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eita sofrência! E seu olho pintado bebê, bora! Pessoa que sabia de tudo e não sabia nada Brigou e fez barranco, jogou culpa em mim Agora arrepentida, diz que estava errada Eu não merecia ser tratada assim E quando eu fui embora, não ficou raidade Fui pra não ser covarde, nem fazer besteira Eu amando de verdade e tu com brincadeira Eu perdi o tempo, foi pra vida inteira Porque não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em paixão pandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da sua goleira E não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em paixão pandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da sua goleira Eita sofrência! Pessoa que sabia de tudo e não sabia nada Brigou e fez barranco, jogou culpa em mim Agora arrepentida, diz que estava errada Eu não merecia ser tratada assim E quando eu fui embora, não ficou raidade Fui pra não ser covarde, nem fazer besteira Eu amando de verdade e tu com brincadeira Eu perdi o tempo, foi pra vida inteira Porque não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em paixão pandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da sua goleira E não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em paixão pandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da sua goleira E não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em paixão pandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da sua goleira Eita sofrência E seu olho pintado, meu filho, bora! Dentro da pele de um leão Se esconde um coração Que sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Amada minha Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você saiu de casa e não vê Que estou perdido a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que possa perder Mas tive noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Mesmo afogado no mar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer que suplicar Juro que não vou mais chorar Gigante Produções é o nome dele em seu olho pintado Bora meu filho Essa pra tocar nos paradões Mesmo que pareça está bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Vou ser tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Mesmo que possa perder Mas tive noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Alô meu parceiro R.E. Pancadão Isso é Olho Pintado Bebê Bora Se toca no olhar Não há força Que o separe Há uma porta Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Ou há Há um beijo Que ninguém Vai impedir Um navar Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Te esperando pra abordar Pra poder seguir Sem limites Pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Alô parceiro Luiz Pancadão Bora bebê Há uma chance Da gente se encontrar Ou há Há uma ponte Pra nós dois Algum lugar Ou há Quando homem e mulher Se toca no olhar Não há força Que o separe Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Ou há Há um beijo Que ninguém Vai impedir Um navar Quando homem e mulher Se deixam levar Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Te esperando pra voltar Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só Pois é só assim Que se pode inventar Que se pode inventar Há uma estação O amor O amor Se seguir Sem limites pra sonhar Pois é só Assim Que se pode inventar O amor O amor É assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que arruma a mala e voa Quem cala consente E os sinais no mente Confessa que não tem amor 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 Eita sofrência Esse é o olho pintado, bebê, bora Olha o meu parceiro Eric da mídia Divulga o olho pintado, meu filho, bora! E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que arruma a mala e voa Quem cala Quem cala consente E os sinais no mente E os sinais no mente Confessa que não tem amor 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 Eu tenho medo Eu tenho medo De te fazer chorar E esse medo Cala minha voz Fazer amor Fazer amor Já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Eu não sentia nada Eu não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade com outra Tá meu pensamento Então pra que viver Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso tomei essa decisão Desculpa amor Desculpa Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora Eu vou embora A manhã já está lá fora O nosso amor já acabou Deixa pra tocar nos farinões Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outra tá meu pensamento Então pra que viver de mentiras? Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso tomei essa decisão Desculpa amor, desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora Amanejar já lá fora O nosso amor já acabou Desculpa amor, desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora Eu vou embora Amanejar já lá fora O nosso amor Já acabou Já acabou Chama Chama Eita sofrência E seu olho pintado bebê No começo No começo até não existia amor Não era pra passar De um beijo Mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho Foi estranho No calor da transe Escapa da minha boca Com a frase vergonhada Saio eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo Misturado Misturado com prazer Mas foi naquela hora Que me viu você Nunca vai me assumir E vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Pode mate Ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Alô meu parceiro Hoje é filme, CDs Isso é gigante Produções, bebê Bora Foi estranho No calor da transe Escapa da minha boca Com a frase vergonhada Saio eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo Misturado com prazer Mas foi naquela hora Mas foi naquela hora Que me viu você Nunca vai me assumir E vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção A sua segunda opção Pode mate Ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Pode mate Ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Chama A lua parceiro Jardim Sul Divulga o lindade Meu filho Tudo que tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Brinca com a recaída E bebe seu orgulho Com um isque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo Será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo Será esquecido Saia desse paredão sofrido A lua parceiro Se alta da mamãe Divulga o lindade O pintado Meu filho Bora E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha Mergulha na bebida Brinca com a recaída E bebe seu orgulho E bebe seu orgulho Com um isque puro Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo Será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo Será esquecido Saia desse paredão sofrido Saia desse paredão sofrido Saia desse paredão sofrido Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos um louco Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vinha aqui me acostumar errado Cola meus pedaços Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não, povo Eu preciso aprender a falar não, povo Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vinha aqui me acostumar errado Cê vinha aqui me acostumar errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Pra esse erro gostoso O que cê sente Quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vinha aqui me acostumar errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vinha aqui me acostumar errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar, povo Chegou uma mensagem Bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu da minha bis Tava tão feliz Tava tão feliz A gente dançou Tomou uma gelada Ela me beijou Ela me abriaguei Ela me beijou Mas eu abriaguei Mas eu abriaguei Meu olho fechou Meu olho fechou E quando eu acordei Nasci mais meu amor Com o boy da Rai Lux Com o boy da Rai Lux A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Rai Lux A gata se mandou Do eu aqui no peito O ronco do morto Com o boy da Rai Lux